Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. E aí, tudo bem com vocês? A partir de agora você tem Théo Miranda sempre bem com a vida e trazendo mais uma reportagem especialmente para você que acompanha aqui o nosso canal. Nós estamos aqui na frente do que era o estádio Davino Matos e aqui vai ser construído o empreendimento. E eu vou mostrar para vocês agora, só para você ter uma ideia. Aqui nós temos, essa daqui é a Rua do Trabalho, essa daqui é a Rua do Trabalho, lá na frente nós temos o canal de Guarapari. Então, as lojas que existiam aqui na Rua do Trabalho, no anexo ao campo do Guarapari, elas foram demolidas. E a gente vai contar para vocês um pouquinho da história desse campo de futebol, tá certo? Você percebe que o mato agora já tomou conta, já começou praticamente, a empresa responsável recebeu toda a liberação para demolir as lojas, tá certo? O prazo é até o final do mês e as lojas que continuam abertas aqui na Rua do Trabalho, essas lojas, elas terão até o final do mês porque algumas lojas continuam funcionando. Por quê? Porque estão sob júdice. Mas eu quero lembrar para vocês que nesse local vai ser construído o empreendimento, tá certo? E segundo as informações, vai ser coisa de última geração. Tá vendo aqui, são locais onde funcionava a loja e foi fechada. Algumas lojas ainda continuam funcionando aqui no anexo do Davino Matos, tá bom? Eu vou entrar nessa daqui e mostrar um pouquinho para vocês aqui a visão que você tem aqui do Davino Matos. Tá vendo? Esse é o campo, esse é o estádio Davino Matos, um estádio que trouxe aí grandes recordações, principalmente para quem mora em Guarapari. E é sempre importante que você acompanhe o nosso vídeo até o final. Vou mostrar para vocês aqui mais uma loja, tá vendo? Mais uma loja que existia aqui no local, tá vendo que seria o banheiro. E aqui nós temos o campo, o estádio Davino Matos. Eu vou até entrar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Por quê? Aqui nesse local, tá certo? Vai ser construído um empreendimento. E contando um pouquinho da história do Guarapari Esporte Clube, Guarapari foi campeão em 1987. Mas antes do Guarapari ser campeão, o Guarapari também foi vice-campeão em 1982. Em 1986, o Guarapari ficou mais uma vez com o vice-campeonato. E em 1987, foi o grande momento aqui para o futebol de Guarapari, porque o Guarapari foi campeão. E o que acontecia? Antes, só Rio Branco, Desportiva, Vitória e outros clubes aqui do nosso estado que venciam os campeonatos capixabas. Então, o Guarapari foi a primeira equipe do interior, do estado, a vencer o título. E aqui mesmo, nesse campo, que aconteceu a decisão. Aqui na frente ficavam as arquibancadas do time aqui da cidade, do Guarapari. Aqui nessa direção ficavam as cabines de rádio. Já desse lado aqui, que depois foram construídas as lojas, ficava a arquibancada do time visitante. Então, o Guarapari foi campeão em 1987. E em 1982 foi vice-campeão. Em 1986 foi vice-campeão. E em 1990, ele foi vice-campeão. Agora, olha só que bacana. Em 1983, o Guarapari disputou a Série B. E na época, o campeonato brasileiro era a famosa taça de prata. Tinha taça de prata, tinha taça de ouro, tinha taça de bronze. Nesse campeonato, o Guarapari disputou um total de 48 equipes. E no final, o Guarapari ficou na 37ª posição. E é engraçado porque esse dia, esse campeonato, até hoje, tá na cabeça, principalmente, dos jogadores que tiveram a oportunidade de jogar no Maracanã. Foram lá no Maracanã, tá certo? Enfrentaram na época o Bangu. Ou seja, tem muita história, muita história mesmo. Por isso que nós estamos aqui mostrando um pouquinho. Aqui ficava uma das traves, tá bom? E, inclusive, eu vou contar pra vocês um momento. Vou fazer o seguinte. Fica até o final que você vai se surpreender. Fica até o final porque tem muita coisa bacana. Tá vendo aí? Então você tá tendo essa oportunidade de ver essas imagens que nós estamos fazendo diretamente aqui do que era o campo do Guarapari. Nós estamos no coração da cidade. Nós estamos no centro de Guarapari. Aqui nós temos a principal avenida da cidade, a avenida Davino Matos. Onde o ônibus passa, é a mais movimentada. E ali na frente, nós temos a Rua do Trabalho. Então vou circular por outras ruas. Vou pra aquela rua de lá, tá certo? Pra mostrar pra vocês outras curiosidades que envolvem aqui o estádio Davino Matos. E saímos do estádio. Já estamos aqui mais uma vez na Rua do Trabalho. Algumas lojas que continuam abertas aqui funcionando. Então você percebe que existe um hiato, né? Alguma loja funcionando. Outras que já foram destruídas. Aqui funcionava uma loja de suco, né? Que a galera vinha bastante aqui. Essas aqui são praticamente as únicas lojas que continuam funcionando aqui na Rua do Trabalho. Aqui nós temos mais uma loja que já começou aí o processo de demolição, tá vendo? Essa loja aqui também já começou o processo de demolição. Aqui praticamente é o lado onde a galera cobrava aquele escanteio, né? 39, 39 minutos o primeiro tempo. O Telmeiranda vem para fazer a cobrança. Levantamento, o pé direito na bola, faz levantamento na cara do gol. Opa! É, meu amigo, eu já tive a oportunidade de narrar futebol aqui no estádio, mas já, já eu conto para vocês. Nós estamos aqui no centro de Guaraparei que nós temos a pracinha, continua aqui a Rua do Trabalho e ali na frente nós temos a Avenida Dr. Roberto Calmon. Essa daqui praticamente é a última loja aqui da Rua do Trabalho que também continua funcionando. Aqui chegou a funcionar, tá vendo aí? Um bar, era muito frequentado, com a construção do novo empreendimento, vai aumentar, vai alargar essa rua. E eu vou chegar ali na frente onde que era o portão central do estádio Davino Matos. Aqui nesse local depois chegou a funcionar um restaurante e nós vamos agora para a rua onde ficava todo aquele burburinho, onde ficava toda aquela expectativa, a galera aguardando, né? Mais uma partida de futebol. Aqui era uma entrada, tá certo? As equipes entravam por esse portão. E ali na frente nós vamos chegar até onde que era o portão principal. Olha só o que restou ainda de uma bilheteria. Aqui nesse lado aqui, eu esqueci de contar para vocês, existia uma quadra, uma quadra esportiva. Lá, o gramado e aqui tinha uma quadra esportiva e ela tinha um piso muito legal, então a galera praticava vários esportes. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu na minha adolescência, como eu já falei em outros vídeos, eu fui vendedor ambulante, trabalhei na praia, mas também já fui vendedor de sacolé de chup-chup e por volta dos 13 anos, 14 anos, eu vinha aos domingos quando o Guarapari na década de 80, né? Fazia sucesso, vender o meu chup-chup, o portão central ficava mais ou menos aqui nesse local. Então, eu ficava encostado aqui, terminava o primeiro tempo que acontecia, a galera vinha comprar o chup-chup e sempre com aquela vontade de um dia trabalhar no rádio. O tempo passou e depois, Deus é maravilhoso, ele permitiu que eu voltasse ao estádio para transmitir jogos pela televisão e também pelo rádio. E só para você entender como que era a força do Guarapari na década de 80, em 1983, o Guarapari já tinha sido vice-campeão em 1982, mas ainda não tinha sido campeão do estado. E em 1983, no dia 7 de setembro, o Guarapari foi convidado a fazer uma partida de estreia, um amistoso que aconteceu no estádio Kleber José de Andrade. Mostra todo o respeito que as equipes da capital tinha pelo Guarapari Sport Club para muitos o tricolaço. Outra coisa que é muito importante a gente passar para vocês que da mesma forma que vai acontecer na outra rua lá na frente, também deve acontecer nessa rua onde vão alargar mais 4 metros abrindo um espaço maior nessa rua. E agora eu vou seguir por aqui, tá certo? E vou mostrar para vocês aqui onde tem um ponto de ônibus. Eu até gostaria que você que está acompanhando esse vídeo, você que tem história para contar, você que esteve no Guarapari, você que julgou no Guarapari, você que enfrentou o Guarapari, e a gente sabe que a força da internet é muito grande, que você deixasse no comentário porque isso fortalece esse documentário. aqui nós temos a em relação a empresa responsável pela obra. Qual o nome do senhor? Osmar. O senhor mora onde? Moro perto da prefeitura. Ali é Jardim Boa Vista? Jardim Boa Vista. Tá bom, muito obrigado, senhor Osmar. Tá vendo? A gente vai caminhando e o senhor Osmar já acompanhou aquele vídeo que nós realizamos ali na feira municipal e se você não viu tá aqui o card que você pode nesse caso acompanhar. Olha só, vou entrar por aqui. Então, aqui nesse local um investimento de 360 milhões de reais. É um investimento da empresa. Então, vai ser construído aqui um shopping com dois andares, tá bom? Vai ter lojas comerciais, vai ter hotel. Quatro torres e a informação até mesmo que eu recebi é que essas torres à noite elas vão mudar de cor. Nesse ponto aqui, além dos ônibus municipais, o ônibus também que faz a linha Vitória, Vila Velha, também para aqui nesse local. Já no primeiro semestre de 2021, já deve estar aí o canteiro de obras. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa reportagem, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.